Milhares de pessoas acordaram cedo no último sábado para preencher cupons e participar do sorteio de três super prêmios que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Neste ano, o sucesso se repete. Os supermercados Tatico continuam presenteando com um ano de compras grátis. Além de gratificante pro Tatico, a gente tem realmente podido fazer o melhor pra população. A Irmão Soares também permanece realizando o sonho da casa nova ou reformada, com o presentão da construção. Primeiro evento do ano, já lotado, o pessoal compareceu em massa, a marca Barão Geral sempre oferece isso, né? Mas ano novo pede móveis e eletrodomésticos novinhos e a Novo Mundo está aí para fazer mais esse desejo se tornar realidade. A Novo Mundo já entra em 2018 como parceiro desse programa, tem credibilidade e foi um sucesso, né? Se tem uma coisa que o povo gosta é de café. E café tem que ser rancheiro. Trouxemos, como sempre, os kits rancheiros para os aniversariantes do mês, né? O Instituto de Identificação da Polícia Civil também esteve presente fazendo carteira de identidade para quem chegou cedo e levou todos os documentos. A Polícia Civil tem colaborado com o balanço geral nos bairros e nós também temos procurado ser uma polícia mais próxima do cidadão. A Secretaria Cidadã fez o passe livre para o deficiente e o passaporte do idoso. Tanto o passe livre da pessoa com deficiência quanto o passaporte do idoso proporciona a essas pessoas o direito de ir e vir nos municípios do Estado. O projeto A Última Pedra marcou presença e atendeu centenas de pessoas que precisam se livrar das drogas e tirou dúvidas de quem sonha ver alguém especial, livre da dependência química. O projeto Pai Presente do Ministério Público esclareceu dúvidas e encaminhou pessoas para o reconhecimento da paternidade. Nós tivemos vários atendimentos, muitas situações já saíram daqui resolvidas. A Faculdade Noroeste cuidou da beleza de quem quis cortar o cabelo, limpar a pele, fazer a sobrancelha, aferir a pressão, fazer testes de glicemia e também teve orientação jurídica. E a quadra de esportes da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira ficou pequena para tanta gente. Todo mundo na expectativa de ganhar os prêmios, mas também para ver o Loares Ferreira de pertinho e conferir todos os shows sem perder nenhum detalhe. E muito boa tarde para você aqui na Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira no Cachoeira Dourada. E todo mundo cantou e dançou com os ciganos mais famosos do Brasil, Ed Brito e Samuel. Estou bebendo todas as figas do mundo Luca Rabelo A sofrência de Edu Braga Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho E o cantor gospel Marcelo Bonifácio Sou pequeno demais Me dá a tua paz Todos os olhos voltados para o grande sorteio. E a grande ganhadora foi... Ionara Conceição Valadares está ali, ó! A Ionara Conceição Valadares está aqui, ó! Veio uma boa hora, precisamos reformar a casa, porque só está no tijolo, né? Os móveis também, a gente precisa trocar. Um ano de supermercado? Nossa, muito bom, ótimo! Ionara levou sozinha um ano de compras dos supermercados Tatico. Durante esse um ano, ela não vai precisar preocupar com a despesa do supermercado. Vai ficar tudo por conta do supermercado Tatico. O presentão da construção da Irmão Soares... Veio, participou, ganhou e já vai receber a semana que vem a mercadoria na casa dela. Parabéns! E o caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. Novo Mundo tem a honra de entregar esse caminhão de prêmio, começar 2018 com o pé direito e sendo feliz com esse superprêmio. Não deixe de participar da próxima edição, a de número 83 do Balanço Geral nos Bairros. O próximo sorteado pode ser você! E aí